Investigadores apreendem documentos em casa e clínica de médico acusado de envolvimento em possível fraude de concurso para delegado substituto de Goiás. Confira os detalhes. Policiais da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Administração Pública estiveram nesta clínica, no setor oeste, em Goiânia, onde apreenderam documentos e anotações com valores e nomes que devem ajudar nas investigações da suspeita de fraude no concurso para delegado substituto de Goiás. A clínica é onde um médico suspeito de ser o aliciador do esquema atende. Policiais estiveram também na casa do médico Antônio Carlos da Silva Francisco. Ele e mais quatro pessoas foram presas na segunda-feira, suspeitas de fraudar o concurso e liberadas após audiência de custódia. O jornalismo da TV Serra Dourada teve acesso ao interrogatório de um contador, que também foi preso suspeito de ter participado da fraude. Ele contou à polícia que o médico teria total controle sobre o concurso aplicado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos, o SEBRASP, ligado à Universidade de Brasília, que chegou ao médico através de um cliente da empresa de contabilidade dele. Disse ainda que não é bacharel em direito e que não estudou para o concurso e que pagou 50 mil reais em dinheiro para passar na primeira fase e depois pagaria o restante, 70 mil reais, depois da segunda fase. Dentro dos 120 mil reais, segundo os delegados que apuram o caso, estaria ainda um diploma falso de direito. De acordo com a Polícia Civil, uma moradora de Novo Gama, que também foi presa, confessou que pagou pela aprovação no concurso. Ela deu inicialmente 5 mil reais, só que o valor chegaria a 20 mil. A suspeita chegou a vender um carro e também comprometeu a casa da mãe. Eu transferi, guardei alguns comprovantes. Ela fez um empréstimo e penhorou a casa da família. Eles queriam a casa da minha mãe. Estava tentando enrolar para ver se dava certo. Eu não queria dar a casa da minha mãe. O que eu fiz? Eu fiz um empréstimo, entendeu? Penhorando a casa para minha mãe não ficar sem casa. A mulher deveria responder só o que sabia e as outras questões seriam completadas posteriormente. A polícia continua investigando a fraude, inclusive na tentativa de chegar aos cabeças do esquema. O concurso para delegado substituto está suspenso temporariamente.